Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, imprensa, munícipes aqui presentes, aqueles que nos ouvem e nos assistem. Eu, em particular, por ser médica e ainda presidente da Comissão de Saúde, não poderia jamais deixar de conversar sobre a reunião. Apesar de não ter habilidade alguma para escrever, para nada, eu gostaria de colocar a questão da reunião numa situação meio cronológica. Então, eu queria dizer aqui que nós vamos colocar aqui uma minissérie, uma minissérie, a Saga dos Leitos Hospitalares, onde nós temos direção e produção do prefeito municipal de Bauru e do secretário de Saúde. Como artista principal, secretário de Saúde do Estado de São Paulo e coadjuvante à população e aos vereadores. Então, vamos começar. Primeiro capítulo, a busca. A busca por uma faculdade de medicina que vinha sendo buscada há mais de 30 anos. E, graças a Deus, foi coroada com essa busca. Agora, precisa formar um corpo técnico de professores constantes dentro da faculdade para dar uma boa formação para esses jovens. Mas nós tivemos algo muito bom. Segundo capítulo, o compromisso. O compromisso de que, com a faculdade de medicina, Bauru iria assumir o hospital de base para melhorar a saúde de Bauru e, inclusive, para a vinda da faculdade do programa dos mais médicos. Aconteceu. Terceiro capítulo, os recursos imaginários. Por que recursos imaginários? Porque Bauru ia assumir o hospital de base. Ia assumir. Ia assumir com o quê? Com dinheiro do ICMS e dos cartões de crédito, que eu disse que não viria, quase morreram eu. Segundo, diminuição dos custos do pronto-socorro central. Vai diminuir como? Não sei. Terceiro, que Bauru tinha disponível dois milhões de reais para injetar na saúde da nossa cidade e assumir o hospital. O dinheiro, o gato comeu. Então, os recursos realmente eram imaginários. Aí veio a espera. Um período onde tudo ficou calmo, tudo tranquilo, porque estava tudo combinado, tudo acordado. Aí veio o capítulo seguinte, o quinto capítulo, controle total. Porque toda vez que nós conversávamos, que chamávamos para reunião aqui na Comissão de Saúde, e ainda tínhamos que ouvir, que era chamado demais e que estava atrapalhando o bom andamento do Serviço Secretário de Saúde, que eu ouvi isso. Ouvi. Ninguém me falou. Então, mas fique tranquilo que está tudo sob controle, nós vamos tocar, nós vamos ter a regulação de vagas. Bauru não se preocupe, está sob controle, controle total. Sexto capítulo, o silêncio. Por que o silêncio? Porque a ficha cai, a ficha cai. E começou a cair a ficha de que não tinha dinheiro para tocar esse hospital. E sempre disse que não era problema de qualificação profissional. Então, teve o silêncio. Um período que ninguém falava nada. Não se conversava nada, era assunto proibido. Terceiro capítulo. A nova promessa. Veio a campanha eleitoral e 21 leitos despontaram para a cidade de Bauru. 16 leitos gerais e 5 de UTI. Mas, aqui na nossa cidade, as promessas foram feitas no cuspe, já disse isso. Não tem um papel, não tem nada. Ah, foi lá assinar protocolo de intenção. E protocolo de intenção é que nem boa intenção, o inferno está cheio. Aí vem um outro capítulo, que precisou de vereador prover o oitavo capítulo, o acampamento. Precisou de vereador Sandro Balsola montar acampamento na porta da DRS, para mostrar o desprestígio do nosso prefeito secretário de saúde, porque não consegue agendar com a diretor da DRS, nem com o secretário de saúde, nem com o governador. Uma vergonha. Parabéns ao nosso colega vereador. Nono capítulo, a escolha. Teve o acampamento, foi recebido, foi para a reunião. Chegou lá, nós tivemos que ouvir. Olha, nós não temos dinheiro, está tudo em dificuldade financeira, ou a gente continua com o cronograma do hospital de base, ou vocês vão ter nem 21, 16 leitos. 16 leitos, porque nós vamos ter que parar com o hospital das clínicas. Décimo capítulo, o embate, isso para mim foi uma vergonha, foi uma vergonha. Foi literalmente, foi literalmente colocado lá que Bauru não cumpriu a sua parte, por isso que não vai ter o resto, que era assumir o hospital de base. Foi colocado literalmente e houve um silêncio total. Não teve uma resposta do nosso prefeito nem do nosso secretário de saúde. Foi feita por um funcionário técnico, um senhor que eu esqueci o nome, um senhor oriental, colocou claramente, mas vocês não cumpriram a sua parte, vocês iam assumir o hospital de base. Então houve realmente o embate, ficou claro, ficou claro isso. Aí, como vem a questão do embate, também foi colocado de maneira clara. Bauru é uma das cidades que mais tem próprios hospitalares mantidos pelo Estado. Também tivemos que levar isso na cara. Se as pessoas não perceberam, eu prestei muita atenção no que foi dito lá. Nós saímos de lá com algumas colocações muito desagradáveis. Bauru não cumpre o seu compromisso, Bauru tem mais recursos do que as outras cidades, eu não estou nem aí se tem mais ou não, eu quero mais ainda. E foi solicitado para que nós fizéssemos a escolha. Ah, meu Deus, será que dá para escolher? Será que 16 leitos vão suprir? Está certo, tem que vir os 16 leitos. Mas eu acho que ficou uma situação um tanto quanto desagradável. Logo depois vem o desfecho. Um desfecho triste, um desfecho triste. Sabe por quê? Porque aquilo, o que ficou um anúncio lá, é que realmente nós vamos ficar sem o Hospital Universitário durante um bom tempo, que é um hospital de 200 leitos. E que havia promessa de implementar 50. E eu perguntei lá, são 50 leitos novos, a transferência dos que estão funcionando no Centrinho? Ninguém me respondeu. Ninguém me respondeu. Então nós vamos ficar sem o Hospital Universitário, sem o Hospital Manuel de Abreu, que foi dito que são uns 23 milhões lá, sem a hemodiálise do estadual, que realmente, se for feita, nós teríamos mais 16 leitos. Mas fique tranquilo que nós temos o 13º capítulo, que é a amigalha. Daqui três semanas, quem sabe eu anuncie 16 leitos. É isso que ficou para Bauru, a amigalha. Num déficit de mais de 40 leitos, numa cidade que vem esperando, numa cidade que esperava um compromisso de governo, e não um compromisso de governador, e numa cidade que realmente está sem prestígio. Sem prestígio. Fico chateada. Agora eu espero que venha os 16 leitos. E 16 leitos, quero colocar aqui, são 377 mil reais para acomodar, reformar e equipar, e dá 380 mil reais por mês. Agora, não precisa gastar 23 milhões. A hemodiálise você faz com 1 milhão e meio, e depois mais 800 mil reais. Então, 400 mil mais 800 mil dá 1 milhão e 200, que Bauru faça a sua parte. Porque nós ouvimos lá do secretário de Saúde, também que, ai, nós tivemos um aumento disso, ai, a unidade básica, se trabalhar direitinho, ela vai desafogar 30, 40% do pronto-socorro. Então, por que não trabalhou? Ah, o Estado não me dá leito. Mas faça a sua parte aqui no município. Faça a sua parte. Se essa parte bem feita desafoga, faça a sua parte. Faça. Não brinque de remédio em casa para pouca gente. Está certo? Fico feliz com aqueles que recebem, mas os que não recebem. Não brinque com uma farmácia que tem fila e que diz que não falta remédio. Falta sim. Não brinque que não falta leito e que foi atrás e que tinha os compromissos. Foi dito claramente, não, foi uma coisa verbal, no máximo foi assinar um termo de intenção. Então, vamos começar a contar o que está acontecendo, de fato, nessa cidade e o que está acontecendo na saúde. Que venha 16, que venha 32, que venha 40, mas não para o hospital universitário. O hospital universitário é 200 leitos, são 200 leitos, perdão. São 200 leitos. Se ele vai dar 50, transfira o do Centrinho e põe mais 50. Nós temos um déficit de 40. E que dê os 16 também, porque tem todo o entorno que pode receber. Então, não vamos brincar com as coisas. Os 16 leitos são muito bem-vindos, mas nós precisamos de mais. Nós temos que ser tratados com respeito. E nós precisamos que os nossos gestores, o nosso prefeito, o nosso secretário de Saúde vá lá e finque o pé. E não deixe de se defender quando eu falo que não cumpriu o acordo. Porque se tem defesa, se defenda. Se não tem, pede desculpa, mas chora os leitos. Porque eu não vi um ênfase muito grande. Ah, precisamos... Não, tem que ser firme. Tem que ser firme. Se não for, quem for firme vai levar mais leito. Muito obrigado, senhor presidente.